E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É vinho que embriar, é o pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O brilho no meu corpo pergunta por ti E não sei aonde está Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É vinho que embriar, é o pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O brilho no meu corpo pergunta por ti E não sei aonde está Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar O brilho no meu corpo pergunta por ti E não sei aonde está Se não tivesse ido eu era tão feliz O brilho no meu corpo pergunta por ti E veja só como estou Outra vez Eu tentei ficar sozinho Não adiantou Outros que eu quis amar Outros que eu quis beijar Não tinha o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo em meu peito Você voltou Você voltou Mas meu coração Te pede pra te amar Me deixa louco Toda vez Toda vez que ver você chegar Pensei 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 que era paixão Daquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Perigo Eu sei É amor Outros que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinha o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo em meu peito Você voltou Mas meu coração Te pede pra te amar Me deixa louco Toda vez Que vê você chegar Eu sei Eu sei Que era paixão Daquela sem valor Mas o que eu sinto Por você É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei É amor Deu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração Meu coração Quase parou Naquela hora E matamos Nosso medo Nosso medo Abraçado Abraçado Corpo, alma E coração E o sol E o sol O que eu sinto Pode perder Pode o céu Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você Por você Por você E o sol E o sol Nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Por você Por você Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E sobe Se eu te ver de longe Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Lá do vento Lá no fundo Sem você Eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo Eu tô falando mal de você Que você não cansou Sem você Sem você Sem eu com quem quiser Eu aposto Se ela bater do meu volto Eu tô falando Sem você Que você Sem você Sem você Sem você Sem eu com quem quiser Eu aposto Se ela bater do meu volto Ela não vale nenhum real Mas eu adoro Ai, bebê Meu amor Sou bem Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo Porque morro de medo De te ver doar Eu tô falando mal de você Sem mil com o que quiser É um aposto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com o que quiser Eu aposto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com o que quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Chora, bebê Ah, moleque Você mora sim Queria cantar perto de você Mais Gosto das suas mãos atrevidas Desse olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter Vou pra errado E sei com você Quero sua cama Sua temperatura Faz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser De mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Defume misturado Teus olhos passeando No teu corpo todo E foi mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Defume misturado Teus olhos passeando No meu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Vai! Mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Defume misturado Teus olhos passeando No meu corpo todo Foi mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Defume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Salva de paz Vida vazia Metade aí Metade do lá Quase caiu o copo Depois que você foi embora Solidão Entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorrido É tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu vou fazer O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Agora com vocês Tô lá Com nós não Com todo mundo Você não canta sozinho não Meu E até o meu sorriso Eu já tô sem graça Não há nada Que disfarça Essa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que disfarça Essa tristeza Em meu olhar Chama, padre O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer Me diz o que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Eu só fui pra ver Se eu ia Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Ninguém aguenta Ninguém aguenta Paguei Tô pagando até hoje Eu assumo Eu admito Que foi ilusão Errei Não erra não Um descuido Um deslize Do meu coração Te magoei Fiz exatamente O que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro De joelhos O perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar De um erro Uma loucura Dessas que a gente faz Dessas que a gente faz Fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu E eu não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Tu me perdoa Tu me perdoa Não sei Não sei Tive ali sentado Tive ali sentado Fez um bobo Eu não sei Eu não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Quero amor de Deus Eu sou o vubilho Dos teus olhos Ao me olhar Sou o teu sorriso Ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro A se arrepiar Quando em meus braços Você se acolheu Eu sou o teu segredo Mas eu conto O teu desejo O mais profundo O teu querer Tua fome de prazer Sem disfarçar Sou a fonte de alegria Sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra Eu sou o teu guia Sou o teu no ar Em plena luz do dia Sou a tua pele Sou a tua pele Proteção Sou o teu calor Eu sou o teu cheiro A perfumar O nosso amor Eu sou Tua saudade reprimida Sou o teu sangrar Ao ver minha partida Sou o teu peito A pelar e gritar de dor Ao se ver ainda mais distante Do meu amor Do meu amor Sou o teu lego Tua alma Sou o teu céu O teu inferno A tua cama Eu sou o teu tudo Sou o teu nada Minha pequena És minha amada Eu sou o teu mundo Sou o teu poder Sou a tua vida Sou meu eu Em você Eu sou a tua sombra Eu sou o teu guia Sou o teu no ar Em plena luz do dia Sou a tua pele Proteção Sou o teu calor Sou o teu cheiro A perfumar O nosso amor Eu sou a tua alma Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar Ao ver minha partida Sou o teu peito A pelar e gritar de dor Ao se ver ainda mais distante Do meu amor Sou o teu ego Tua alma Sou o teu céu O teu inferno A tua cama Eu sou o teu tudo Sou o teu nada Minha pequena És minha amada Eu sou o teu mundo Sou o teu poder Sou a tua vida Sou meu eu E você Sua vida Com a sua vida Eu sou o teu amor 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh, oh Oh, 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 oh Sem noites de lua, sem rumo na rua Em busca de um bar pra tentar te esquecer Eu chego atrasado, tá tudo fechado Não tenho niça de cabeça cheia Relódio marcando meia lute reia O uísque sem gelo tá na prateleira Eu pego e bebo, bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão, ouvindo o molhão Eu só sei sofrer pensando em você Tô na solidão e o meu coração Tá despedaçado, tô apaixonado Chorando largado Eu volto pra casa de cabeça cheia Relódio marcando meia lute reia O uísque sem gelo tá na prateleira Eu pego e bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão e o meu coração Tô na solidão, ouvindo o molhão Eu só sei sofrer pensando em você Tô na solidão e o meu coração Na despedaçado, tô na despedaçado Tô na solidão e o meu coração Na despedaçado, tô apaixonado Chorando largado Boa noite, Zé Júnior, tudo bem? Prazer estar com você aqui E olha eu aqui Pela décima vez Tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar A culpa é dela De enamorado agora Eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com o vigilante Pra me explicar Meu problema é amor de sofrer Eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto Na frente da casa amarela E o vigilante tá Mandando um avião Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Vai mais de um mês que esse carro preto Busca o meu amor E o vigilante tá Mandando um avião Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Vai mais de um mês que esse carro preto Busca o meu amor Agora acabou Acabou E olha eu aqui Casa amarela Casa amarela Se algum vizinho me denunciar A culpa é dela De enamorado agora Eu tô virando um suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com o vigilante Pra me explicar Meu problema é amor de sofrer Eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto Na frente da casa amarela E o vigilante tá Mandando um avião Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Vai mais de um mês que esse carro preto Busca o meu amor E o vigilante tá Mandando um avião Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Vai mais de um mês que ela me deixou Te avisei, bichão, te avisei Agora acabou Ficar passando mal Ficar passando mal Faz mais de um mês que esse carro preto Busca o meu amor Agora acabou E olha eu aqui Não dá pra se ficar Sem teu amor aqui Que saudade que dá Chega e batei dor De mim Meu amor é assim Bruto e sincero demais Sentimento sem fim Amo você Minha graça Me deixou assim Sombra na escuridão Arrancou de mim Após o sorriso e a razão Que ela vem em casa É no som da viola que o peito chora É no som da viola que o peito chora É no som da viola que o peito chora Auxa Tini Me guarda com a viola que o peito chora Manuela Beijo, meus amores Meu amor é assim, bruto e sincero demais Sentimentos sem fim, amo você e me lembro mais Me deixou assim, sombra na escuridão Arrancou de mim a voz do sorriso e a razão É no som da viola que o peito chora Nessa noite eu vou jogando na rua Ai, amor Nessa noite eu vou jogando na rua É no som da viola que o peito chora Nessa noite eu vou jogando na rua Ai, amor Nessa noite eu vou jogando na rua Sim, amor Pensa muito bem Você quer mesmo fugir Não vai dar mais pra voltar Me conta bem mais de cem Pensa bem Não quero viver a chora Só resta então te esquecer Olha, não vou te culpar Eu já sei perder, também sei ganhar Pode ser que tua sorte queira mudar Sim, eu sempre te adorei Tudo suportei Nunca reclamei pela minha lei Não necessito arriscar outra vida E não Não vai dar mais pra esperar Eu já não quero ficar Vendo o meu sonho passar Vendo o meu sonho passar Não sou condenado a ti Não sei nem mais quem um dia fui Se você volta pra mim Já não vai mais me encontrar Tudo mudou de lugar Tudo mudou de lugar Olha, não vou te culpar Eu já sei perder Tudo é sempre igual Para que sofrer Não tem mais volta Não tem mais volta É ponto final Se o amor que eu recebi Tudo eu paguei Não te devo mais Tenta entender É jogo acabado E as cartas são minhas E não Não vai dar mais pra esperar Eu já não quero ficar Vendo o meu sonho passar Não sou condenado a ti Não sei nem mais quem um dia fui Se você volta pra mim Já não vai mais me encontrar E a lua vai brilhar de outro lugar Novo amanhecer vai me despertar Enquanto na lua Teu nome não hei de lembrar Serás A sombra De uma lembrança E não Não vai dar mais pra esperar Eu já não quero ficar Vendo o meu sonho passar Não sou condenado a ti Não sei nem mais quem um dia fui Se você volta pra mim Se você volta pra mim Não vai dar mais pra esperar Não vai dar mais pra esperar Não, não Não vai dar mais pra esperar Eu já não quero ficar Vendo o meu sonho passar 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 Não sou condenado a ti Não sei nem mais quem um dia fui Se você voltar pra mim Se você voltar pra mim É linda E ele um cara tão perfeito E adivinha amor De quem eu tô falando Casaram ontem E já estão se separando Que pena É Não foram eles que vieram Te dizer Que além de pobre Eu não servia pra você Tá explicado esse amor Que nos pertence Lembra que eu disse Que com a gente é diferente Pra quem duvidar Te namorava de novo Te amava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo E com você amor Te namorava de novo Te amava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo E com você amor Casava de novo Mais uma história De um casal que não deu certo A moça linda E ele um cara tão perfeito E adivinha amor De quem eu tô falando Casaram ontem Já estão se separando Que pena É Não foram eles que vieram Te dizer Que além de pobre Eu não servia pra você Você tá explicado Tá explicado esse amor Que nos pertence Lembra que eu disse Que com a gente é diferente Pra quem duvidar Te namorava de novo Te namorava de novo Te amava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo Tudo de novo E com você amor Casava de novo Casava de novo Casava de novo Casava de novo Vocês tem dúvida que essa aqui vai estar no nosso show? Tá lindo demais aqui É impossível esquecer Hoje eu encontrei num carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam O pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confusão na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de Você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas de rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não resisto Sem você Que eu não existo Sem você Hoje eu encontrei num carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Minhas lágrimas molharam O pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confusão É uma confusão na capa de um CD E essa música que eu canto E essa música que eu canto Nas ondas de rádio Nas ondas de rádio ou da TV Que eu amo você 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 vai ouvir Minha declaração de amor Onde você Onde você estiver eu Você vai saber Você vai saber Nas ondas de rádio ou da TV Que eu amo você Que eu amo você Que eu não existo Sem você Que eu não existo Sem Sem você Que eu não existo Sem você Sem você Te amo Amanheci sozinho Muito alto Um pouquinho mais baixo Tu consegue? Aí tá um tom abaixo? Acho que é melhor Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite A sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado Se te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado Sonho acordado Segundo que você vai ligar O telefone que toca É um dia Eu digo a luz sem resposta Mas não se liga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você Ter você meu desejo De viver Sou menino E teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo E a alma Pra você É que É que É que Eu te amo e eu sou É que Eu te amo e eu sou Eu te amo e eu de mim Eu te amo e eu entrei Eu te amo e eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto